Boa noite. O Roda Viva de hoje fala de um livro e de uma escritora que ajudaram a revelar ao mundo os detalhes de um dos mais violentos episódios da ditadura na América Latina. A investigação jornalística que deu origem ao processo contra o ditador chileno Augusto Pinochet. Este programa foi gravado antes da recente decisão da justiça chilena de suspender o processo que acusava Pinochet de sequestros e assassinatos sob a alegação de que o ex-ditador sofre de problemas mentais. A acusação está recorrendo da decisão, mas você vai ver na entrevista de hoje as revelações sobre como o grupo de Pinochet usou a brutalidade e o terrorismo militar para impor seus poderes ao Chile nos anos 60. A autora dessa obra, que tem o título de A Caravana da Morte no Brasil, é a chilena Patrícia Verdugo, que o Roda Viva entrevista esta noite. Para entrevistar Patrícia Verdugo, nós convidamos Vicente Adorno, editor de Internacional do Jornal da Cultura, o cientista polístico Jorge Javeruxa, doutor pela Universidade de Chicago, pós-doutor em Ciência Política pela Universidade do Texas, em Austin, e professor da Universidade Federal de Pernambuco, o engenheiro Rafael de Falco Neto, superintendente da revista Imprensa, a escritora e ex-repórter da BBC de Londres, Jean Rocha, que participou do grupo Clamor, ligado à Cúria de São Paulo, um grupo que denunciava as violações dos direitos humanos nos países do Cone Sul. Convidamos ainda o jornalista Otávio Dias, da Editoria Internacional do Jornal Folha de São Paulo, e a Procuradora do Estado de São Paulo, Flávia Pevezan, professora doutora em Direitos Humanos e Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Hoje não será possível a participação dos telespectadores, porque o programa está sendo gravado. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Eu queria começar a história pelo final. O livro A Caravana da Morte, ele conta o que fizeram alguns militares chilenos, relaciona os nomes desses militares, como o coronel general Sérgio Arellano Stark, coronel Marcelo Morembrito, major Armando Fernandes Larios, coronel Sérgio Arredondo, o tenente Juan Ciminelli, o major Carlos Lopes Tapias e o subtenente Hugo Julio. E tem outros nomes ainda, são de 12 a 14 nomes, segundo o seu livro. Se está buscando. Se está buscando. Se continua a investigação para completar a lista dos integrantes desta caravana. Mas eu queria que você dissesse pra gente, aonde estão essas pessoas hoje? Qual é a situação delas? O que aconteceu com essas pessoas? A ver, o general Sérgio Arellano Stark está desde hace dois anos e meio com arresto domiciliario. Está encargado reo e o juiz decidiu arrestarlo em seu domicilio. E todos os demais estão arrestados em recintos militares. Já estão todos presos. O único que está livre é o maior Armando Fernandes Larios. Porque Armando Fernandes Larios se escapou de Chile con o FBI. E foi a Estados Unidos para declarar, no caso Letelier. E Estados Unidos o condenou a uma pena menor por ter colaborado na investigação. E hoje em Estados Unidos, em Florida, sob o regime de proteção de testigos. Mas há pedição de extradição em Argentina para Armando Fernandes Larios por o crime do general Carlos Prats e sua esposa. E há agora preparando-se uma pedição de extradição em Chile por a caravana da morte. Ficou faltando um da caravana da morte, que é o general Augusto Pinochet. O jefe. O grande jefe é Pinochet. E Pinochet está em sua casa. Está em sua casa livre. 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 Mas é uma liberdade física que ele não pode usar realmente. Porque Pinochet, a ver, eu acho que Pinochet, no mais profundo, está arrestado. Está em uma prisão de alta segurança, que é a prisão que ele mesmo se construiu por seu medo. O terror que ele tem a que alguém faça com ele ou com a sua família o mesmo que ele fez com nós. Isso vai criando uma cárcel de alta segurança. Pinochet, quando se move por as calles de Santiago, tem que fazer isso em três Mercedes-Benz blindados, iguales. De maneira que se há um atentado, pode haver um erro sobre em que auto vai Pinochet. Pinochet, vai com um helicóptero sobre a caravana e vai com motociclistas que rodean tudo. Não pode caminhar por uma rua, se não é rodeado de guardaespaldas. Mas não só ele, até o mais pequeno de seus netos não pode ir ao colegio sem um guardaespaldas armado. Por tanto, eu de veras creo que Pinochet não só se condenou a si mesmo, a esta prisão, mas que condenou a toda a sua família, a esta prisão do terror. Ele vive aterrado imaginando que algum de nós pudesse secuestrar seus filhos, seus netos, que alguém pudesse torturar como ele torturou a alguém de sua família. Agora, como é que foi possível isso, se justamente toda a tática da ditadura chilena era de apagar os vestígios da sua ação violenta, de um lado, e de outro lado criar uma estrutura jurídica e política que evitaria a punição a eles? Quer dizer, o general Pinochet, quando deixou, finalmente, depois de, creio que, dez anos, praticamente, após ter sido passado o prazo normal, deixou o comando em chefe das forças, a chefia das forças armadas, o comando supremo das forças armadas, tornou-se senador vitalício, né? E tinha um outro título, que eu não me lembro agora, que era o comandante da nação. Benemérito. Benemérito da nação. General Benemérito da nação. Benemérito da nação. De outro lado... É curioso, é curioso como os dictadores creem que, na medida que agreguem estrelas no seu gorro militar, ou creem que se cubrem com mais títulos e mais medais, vão assegurando uma sorte de bunker de impunidade. Mas, no final, se cai tudo. E mesmo a lei de anistia que foi votada e que, teoricamente, impedia que esses casos fossem julgados. Como é que se encontrou o caminho para que isso fosse superado? Eu creio que todos os crimes dejan huellas. E, de alguma maneira, é como... Bom, eu sou católica. E, por tanto, eu creio que os mortos e o espírito dos mortos se as arregla para aclamar justicia e conseguir justicia. E, por outro lado, está o que... Quando as pessoas jogam a impunidade total e creem que têm poder para transformarse em todopoderosos, estão desafiando a Deus mesmo. E, de alguma maneira, cometen errores que são a trampa mortal na que depois caem. Em caso da lei de anistia, ele dictou uma lei de anistia para perdonar-se a si mesmo e a todo o seu grupo criminal que cubria desde o 11 de setembro de 1973, o dia do golpe militar, até abril de 1978. E resulta que... os aparatos de seguridade seguieron cometendo crimes. E, por tanto, hai un problema hoxe dia. E hai gente da direita chilena, que dice, necesitamos ampliar o período da amnistia. E, por outro lado, está... o elemento que usou mais aterrador, e que é um elemento comum de tortura e de terror en toda América Latina, que é o método de detener e desaparecer a um prisionero. Ese método que é o mais cruel, o mais brutal, porque a família e os amigos de a pessoa que é víctima desta situação, durante... não só é o dolor e o sufrimiento por anos e anos, mas é a paralização, o terror profundo que se sente e a esperança de que aparezca vivo em alguma parte. Em alguma parte. E se o liberaram e, por causa da tortura, havia enloquecido. Ou se o liberaram e, por causa da tortura, está com amnesia. E o encontro em alguma parte. Eso é uma tortura permanente. Bueno, ese terror que utilizou Pinochet e que se utilizou em toda América Latina e que pretendía eliminar até a última huella do crime. Porque Pinochet chegou a sostener nas unidades com seus embajadores oficiales que os detenidos desaparecidos eram uma invenção, um invento de a esquerda. Era uma campanha do marxismo internacional. que nunca, que não eram pessoas que tiveram existência legal. Você sabe o que que fizeram? Borraram os registros do nascimento das pessoas no registro civil para indicar de que não existiam. E eu, quando os periodistas entrevistavam as mães ou as esposas ou os filhos, nos mostram a foto e diziam prometo que existe, juro que o meu pai existe. Mas, oficialmente, o embajador de Pinochet de Naciones Unidas dizia que não tem existência legal. É um invento. Bom, esse invento finalmente se transforma na trampa mortal de Pinochet. Porque, hoje em dia, na justiça chilena, o fato de que alguém seja um detenido desaparecido significa que se trata de um secuestro. E o secuestro é um delito permanente que está ocorrendo cada dia. E, portanto, é um delito de lesa humanidade imprescindível que não tem prescrição. não termina nunca. E Pinochet poderia ser condenado e todos os membros da caravana da morte apenas de cárcel muito altas. Não há amnistia alguma que sirva se os corpos dessas víctimas não aparecem. Claro. Boa noite, Patrícia. Boa noite, telespectadores. A senhora falou a respeito da impopularidade de Pinochet. Eu pediria uma reflexão sua sobre o outro lado da moeda. No plebiscito de 1988, os militares tiveram 43% da votação. Nas eleições presidenciais de 1989, obtiveram 36% dos votos. são números nada desprezíveis. Como a senhora explica, apesar de todos os horrores praticados por Pinochet, cifras tão altas? como se explica? Se explica muito simplesmente. Se explica em que há um mês da organização da organização Human Rights Watch, unida da sociedade interamericana da prensa, entregaram ao presidente Ricardo Lagos o informe sobre o estado da liberdade de expressão e da liberdade de prensa em Chile. Chile ocupa o penúltimo lugar na América Latina. O último lugar ocupa Cuba. O estado da liberdade de prensa e da liberdade de expressão em Chile é muito similar ao de Cuba, o que é dramático e lamentável. Portanto, os cidadãos chilenos não tinham acesso à informação em profundidade sobre o que aconteceu. em caso da caravana da morte levamos quase mais de dois anos, dois anos e meio em que este caso é notícia todos os dias na prensa chilena e na televisão chilena. Mas é uma notícia procesal, é uma notícia legal, é uma notícia de tribunais. O abogado X disse o abogado Z contesta. Pinochet disse a abogada de as vítimas contesta, não há havido um só reportagem nem na televisão nem na prensa que contem quem eram as vítimas. Quando eu fui à escola de periodismo da Universidade Católica, me ensinaram que frente a um crime há uma vítima ou várias, um vítima ou vários, e um processo por investigar e para fazer justiça. Neste caso, há só vítima que têm direito a mais amplia palestra para dizer sua história. Abogados e tribunais e nem um só espaço para as esposas, para os filhos e para os pais e para as pessoas, para a descrição de quem eram as vítimas. Isso acontece no Chile. Esses números são fruto da falta de liberdade na imprensa no Chile. Mas o seu próprio livro vendeu muito 140 mil exemplares. Mas isso não é todo o Chile. Sim, mas será que é só isso? Me gustaría haver vendido, a ver, para que esteja em cada hogar e para que pudiera ser debatido e reflexionado e pensado. Você deveria haver vendido 4 milhões de exemplares. Mas a gente, desculpe, mas a gente vê nas manifestações populares que acontecem, manifestações contra e manifestações a favor de Pinochet. Essas pessoas que vão a favor de Pinochet, a senhora acha que vão unicamente porque não tem informações da imprensa? Não há algo mais por aí? Bom, eu não quisiera acreditar que um 30% ou 40% do meu povo é criminal. Porque a violação de direitos humanos em massa é um crime horrível. E estar de acordo com isso é ser cómplice do crime. Eu quisiera acreditar que essas pessoas não estão correctamente informadas. eu prefiro ter o prejuízo de que são boas pessoas não informadas a pensar que são cómplices do crime. Patrícia, eu queria fazer uma pergunta que acho que tem a ver com essa. Por isso que eu tenho a impressão também que pode-se explicar essa divisão que existe na sociedade. Quer dizer, o fato de ter cerca de 30% que apoia o Pinochet e os pinochetistas pelo fato de que o governo dele, por um lado, foi extremamente violento, mas por outro, foi um êxito econômico. O Chile mudou muito desde o início do governo do Pinochet até hoje. Será que isso não explicaria essa contradição? Qual é a sua análise sobre isso? Sobre as pessoas que, enfim, consideram que o governo do Pinochet foi um êxito econômico e que, portanto, valeu a pena? A ver, não é só o êxito econômico de Pinochet, isto vem de antes. Se algo violou o governo socialista democrático do presidente Salvador Allende, violou o direito de propriedade. Usando um resquício legal, se tomaram haciendas e fábricas na medida de que os campesinos ou os trabalhadores de as fábricas ocupavam esses espaços dizendo que não se estava aí producendo com a força que requería a economia chilena e, portanto, havia um boicot de parte dos patrones, dos proprietários. Quando os sindicatos se tomavam a hacienda ou a fábrica, então, o Estado nombrava um interventor e isso era uma forma de expropiar a fábrica que pudieran quitarle sua própria casa ou quitarle sua automóvil e houve um processo de muita gente de ter um grande temor a perder a propriedade sobre algo incluso pequeno. quando chega o governo militar há muita gente que realmente a cambio de de vengar por assim dizer a vendetta respecto de violaste mi direito a propriedade eu a cambio violo tu direito a la vida e tu direito a la integridade física e tu direito a vivir na patria e estimou que era um saldo de contas correto tu me fizeste viver um grande dolor porque me quitaste minha hação tu me fizeste viver um grande dolor porque me quitaste minha fábrica agora te toca a ti ir ao campo de concentração ir a a câmara de tortura e se te lograste asilar em uma embajada te toca a ti ir ao exilio é uma sorte de vendeta social mas o processo político que significa vendetas sociales não tem nada que ver com a defesa dos direitos humanos uma pessoa decente deve estar defender os direitos humanos de qualquer cidadão que se vea afectado se em meu país a dictadura hubiera sido de esquerda a mi me teria correspondido defender os direitos humanos de as pessoas de direita se hubieran sido torturadas exiliadas ou assassinadas a defesa dos direitos humanos não tem signo ideológico não tem partido mas essa seria a explicação para a primeira parte dos pinochetistas a segunda parte tem que ver com que pinochet accedeu a utilizar o país como laboratorio como conejillo de indias para o experimento neoliberal da escola de chicago cujo gurú era Milton Friedman também com apoio dos Estados Unidos de muito dinheiro se Estados Unidos havia armado o golpe havia feito o complot contra o presidente Allende e depois havia feito o golpe venia o que ensayemos em este país a fórmula neoliberal e foi um espaço muito exitoso para eles de ensayo é muito fácil imponer uma fórmula econômica tão brutal quando se há inoculado uma dose de terror tão grande que ninguém vai sair na rua a protestar não há parlamento não há representantes democráticos nem nas unidades sindicales ou nos colegios profissionais não existe e há um povo aterrado é muito fácil fazer uma experiência econômica que requere de um grande sacrifício os salários se reduxeram bruscamente entre os anos 74 75 76 para poder preparar o terreno para fazer este cambio e ninguém protestava se tinha que dar graças todos os dias com estar vivo e com estar não estar em uma câmara de tortura e que vou protestar por estar desempleado e que vou protestar porque tenho menos salário se o que importa é poder respirar patrícia boa noite gostaria de cumprimentá-la pela excelência do seu trabalho investigativo e teria duas indagações na realidade qual é a sua opinião sobre o legado e o impacto do caso Pinochet no tocante ao regime das imunidades e as leis de amnistia política no âmbito latino-americano eu digo isso porque nesse mês de março houve duas decisões importantes no que tem já o Peru e a Argentina questionando justamente a validade das leis de amnistia política eu trago aqui a decisão unânime da corte interamericana de direitos humanos decisão adotada em março de 2001 que anulou a lei de amnistia peruana entendendo que as violações graves de direitos humanos como tortura execuções sumárias extrajudiciais e arbitrárias ou desaparecimentos forçados não podem ser amnistiados portanto são inadmissíveis os dispositivos da lei da amnistia peruana isso ocorreu em março e eu lembraria o caso argentino proposto pela entidade de direitos humanos CELS em que também se questionou a lei de obediência devida e a lei do ponto final e a decisão do caso argentino foi no sentido de que essas leis feriam parâmetros internacionais constantes da convenção americana de direitos humanos ou seja o direito à verdade o direito à justiça dentre outros o direito ao acesso à justiça à proteção judicial estariam violados se houvesse a vigência dessas leis e lembraria também temas contemporâneos como o caso Milosovic quer dizer um ex-chefe de estado hoje indiciado pelo tribunal da ONU o tribunal ad hoc criado para o caso da Bosnia preso e ao pedido da ONU para que ele seja então encaminhado a AIA e lá seja julgado e lembraria a própria discussão sobre a criação do tribunal penal internacional criminal permanente quer dizer que prevê também o fim das imunidades o artigo 28 do estatuto de Roma que foi já ratificado por 30 países prevê que nenhum cargo político possa ser barreira ou obstáculo para que alguém seja responsabilizado criminalmente especialmente quando se tem aí em vista os piores crimes contra a humanidade como é o caso das torturas desaparecimentos genocídio dentre outros então qual é o futuro das nossas anistias políticas das leis no caso brasileiro será que isso vai abrir uma ferida vai abrir essa discussão e vai assegurar o direito à verdade direito à justiça e qual é como você vê hoje na ótica contemporânea o destino das imunidades quer dizer até que ponto isso é sustentável é admissível numa ordem contemporânea que se quer a justiça o direito à verdade e a accountability quer dizer a prestação de contas num regime democrático que a lei é igual e se aplica igualmente a toda e qualquer pessoa independentemente do cargo que ocupem bom, não sou abogada não sou experto em direito internacional só sou uma periodista e que nesse rol observa e trabalha em pro de os direitos humanos e trabalho em pro de os direitos humanos para a minha pequena aldeia que é Chile entendendo que assim colaboro com a aldeia mais grande que é a América Latina e na medida que todos os latinoamericanos vayamos avanzando Perú Argentina poderemos ir colaborando ao processo mundial o tema tem que ver com a globalização não pode ser que percebamos a globalização só como um fenômeno de comercio um fenômeno para que uns poucos se enriquezcan não pode ser que percebamos a globalização como um fenômeno cultural comercial em tanto os satélites nos permitem hoje em dia ter quantos 30 100 canais de televisão em nossas casas também temos que perceber a globalização como o fenômeno de globalizar a justícia e globalizar o tema do meio ambiente o que Estados Unidos tenha decidido romper o pacto de Kyoto e não eliminar as substâncias tóxicas que estão provocando o calentamento do planeta é grave para todos nós não é uma decisão que pode tomar Estados Unidos por si só porque afecta a possibilidade de vida de nossos filhos e de nossos netos estando na África na Ásia ou na punta da América Latina não pode ser e se em uma aldeia em um país se viola os direitos humanos em um mundo onde por internet podes aprender a ser uma bomba atômica bom, pones em risco a segurança do planeta e portanto tem que ser organizações internacionales cada vez mais democráticas cada vez mais éticas cada vez mais transparentes as que estén vigilando como funciona o planeta completo para que haja paz creciente e paz real não paz imposta por o mais poderoso e esse ponto é muito importante para poder chegar ao tema em nosso caso de direitos humanos do Tribunal Penal Internacional não queremos tribunais ad hoc que dependam de se quem vai ser juzgado é alguém que foi um perdedor também queremos juzgar a um vencedor se violou os direitos humanos e para isso necessitamos um Tribunal Penal Internacional e o caso Pinochet com o arresto em Londres sirve justamente para recordar ao mundo que devemos avançar ao lograr o Tribunal Penal Internacional me parece que uma das pessoas que menos quer um dos países que menos quer é Estados Unidos dominados Patrícia eu gostaria muito que todos os nossos telespectadores comprassem o seu livro que é muito interessante embora não seja uma leitura agradável de todo modo como eu sei que tem gente que talvez não consiga fazer isso eu queria ler um pequeno trecho do depoimento da mãe de um desses desaparecidos Eugênio Ruiz Tagli Orrego ela chamava-se Alice chama-se Alice e ela diz o seguinte não me deixaram entrar no necrotério só pude ver o cadáver do meu filho já no caixão com a parte do vidro soldada não pude dar testemunho das torturas que ele sofreu de seu rosto de seu pescoço de sua cabeça sim posso falar está gravado em mim a fogo para sempre faltava ali um olho o esquerdo as pálpebras estavam inchadas mas não havia feridas ou cortes tiraram seu olho com alguma coisa sangue frio tinha o nariz quebrado com cortes inchado e separado embaixo até o fim de uma das narinas tinha a mandíbula inferior quebrada em várias partes a boca era uma massa informe sem dentes tinha um corte grande largo não muito profundo no pescoço a orelha direita inchada a partir de semi-arrancada do lóbulo para cima tinha indícios de queimaduras ou talvez uma bala superficial na bochecha direita um sulco profundo na testa pequenos cortes e machucados sua cabeça estava num ângulo muito estranho o que me fez crer que tivesse o pescoço quebrado sei que no corpo havia duas balas uma no ombro e outra no estômago em primeiro lugar você não acrescenta nenhum tipo de adjetivo e nenhum tipo de comentário aos depoimentos que você registra o livro é uma coleção desses depoimentos uma descrição das passagens das movimentações deste helicóptero que transportava a caravana da morte agora o que eu queria saber em primeiro lugar quer dizer por que é que você agiu dessa maneira de tratar essa questão assim tão secamente e em segundo lugar que você descrevesse em poucas palavras o que é a caravana o que fez essa caravana da morte eu sei que isso no fundo é de alguma forma tirar alguns leitores do seu livro mas eu espero que não a partir dessa descrição que fiz eu acho que é importante que nós estamos aqui discutindo o assunto do Chile como se todas as pessoas soubessem o que essa caravana da morte fez mas nós não falamos exatamente isso aqui com todas as letras a primeira parte tem que ver com minha opção como comunicadora quando um tem um tema entre mãos igual que um escritor um tem que encontrar o tono em que comunica de maneira que um crea mais eficiente a história que tem que relatar eu sabia que nessa história não havia que usar adjetivos estão demais para que? se os adjetivos se formam no cérebro e no coração do que está lendo tu não precisas dizer nada mais o segundo tema tem que ver não com o formal do linguagem mas com uma opção de comunicação sobre como relatar essa história tu acabas de ler o testimonio de uma mãe de uma das vítimas esse homem Eugenio Ruiz Tagle Orrego aqui seus apellidos não significam nada em Chile ele pertenece a uma das famílias entre comillas aristocráticas ele pertenece a uma das famílias mais de classe alta com mais prestigio de uma das vítimas e, portanto, seu assassinato e a descrição do que ocorre com ele provoca um alto impacto quando a pessoa que o lê é uma pessoa de uma aristocracia local mas o tema fundamental é que eu não podia construir essa história sobre a base dos testimonios das famílias das vítimas por muito impactante e chocante que fossem esses os testemunhos porque há um porcentagem de pessoas que poderia não creerme e poderia creer de que eu formava parte da campanha do marxismo internacional da esquerda internacional nunca he sido marxista mas a uma de repente lhe agregan calificações e, portanto, o mais importante para a eficiência da comunicação periodística em um livro era que o relato devia ser feito por militares e por isso era muito importante encontrar os militares que foram testigos da caravana da morte e podiam eles contar esta história o livro está construído sobre a base do relato de um general vários coroneles tenentes coroneles maiores existe o grado de maior aqui? a operação da caravana da morte agora propriamente tal en que consiste? em síntesis é a primeira pedra da dictadura do general Pinochet uma vez que dá o golpe militar essa primeira pedra consiste em uma misão militar que ele ordena a um general de ejército de muito prestigio e de muito poder em Chile em que o general Sergio Arellano Stark a misão militar que vai a bordo de um helicóptero Puma recorrendo o país tem dois objetivos fazer que a sua acção de terror paralise a população civil que comprobará desde esse dia que em Chile já não há dios nem lei que comece a guerra sucia e o segundo objetivo é também alinear em uma linha compacta de mando a as forças armadas em um mensagem de que não existe a lei militar nem aquilo que se lhes ensinou nas escolas militares sobre os convenios de Ginebra sobre a proteção de prisioneros políticos de tempo de guerra porque Pinochet havia dictado um decreto de que para efectos de la justicia militar se decretaba tempo de guerra não havia guerra em Chile nunca houve guerra mas ele decretou tempo de guerra para efectos de os procedimentos judiciales então se a você o juzgaban e o encontram o encontram culpável porque em sua casa ao momento de tomá-lo detenido havia uma pistola o condenavam a um ano de cárcel por ser tempo de guerra no lugar de um ano eram dois anos se doblava a pena se fazia mais pesada mais grave la misão militar a misão saiu de uma de cárcel de cada cidade a prisioneros políticos que em sua maioria se haviam entregado voluntariamente a as autoridades militares alguns de eles estavam sendo sometidos a consejos de guerra outros estaban esperando procesos outros já haviam sido condenados apenas que iban por exemplo o periodista e abogado Carlos Berger havia recebido de uma pena de 60 dias de cárcel havia outros que tinham penas de 10 anos de cárcel pero não importava a misão militar os sacava da cárcel os masacrava quando digo masacrar quero fazer uma diferença com fusilar uma pessoa quando é fusilada se supone que se pone se o põe contra um paredão se le venda se pone uma venda nos olhos e se lhe dispara ojalá ao coração para que ojalá que con um disparo ou dois muera neste caso os corpos que se han hallado ten rastros de 30 ou 40 balazos cada corpo ademais de as heridas com corvo corvo é um cuchillo curvo que usam os comandos militares os corpos quedaron despedazados o general Joaquim Lagos en Antofagasta foi o único que não aceitou a ordem de enterrar clandestinamente esses corpos despedazados e ele ordenou aos médicos militares e aos médicos civiles que armaran un equipo para poder con hilo e aguja coser os corpos para poder armarlos e meterlos en ataúdes para que quando as suas famílias abriera para comprobar a identidade o espectáculo não fosse tão choqueante tão horroroso isso foi o que fez essa missão militar que ordenou o general Pinochet e que deixou uma dígita nela que o está levando agora a processo foi difícil ler o livro e queria te perguntar o seguinte antes de me asilar na Embaixada da Argentina eu e cerca de mais uns cinquenta brasileiros ficamos escondidos em uma casa de um diplomata francês e ouvimos pelo rádio os proclamas do exército pedindo para que os chilenos denunciassem os terroristas e guerrilheiros estrangeiros que queriam destruir o Chile então nas suas investigação posterior realmente existia esse sentimento junto ao exército chileno e a população chilena com relação aos estrangeiros no Chile ou era mais uma peça de propaganda da ditadura e a outra pergunta é sobre se na investigação no desenvolvimento da investigação que você fez você se encontrou com os brasileiros alguns dos quais morreram no golpe de Pinochet por exemplo o capitão Vânio da Silva Matos que morreu no estado de Santiago no estado nacional nacional a ver respecto de lo primeiro se usted escuchou as proclamas militares também deve recordar os bandos militares ou proclamas que faziam listas alfabéticas para que os cidadãos se apresentaram voluntariamente todos os dias havia proclamas militares em cada cidade dizendo por bando militar número 48 número 96 se ordena a os siguientes cidadãos presentar-se na comisaria ou regimento mais cercano 1 Aguirre Pedro 40 qualquer apellido até chegar a Zapata até chegar a Zapata Jorge e o hecho é que os primeiros dias todos os primeiros dias a maior parte dos cidadãos convocados se presenta voluntariamente e assim é como ocorre o da caravana de la morte a masacre de esos prisioneros que confiaron na legalidade Chile é um país curiosíssimo em termos de seu respeito á lei García Márquez quando voltou a Chile no ano 90 quando começou a transición dizia que Chile é o único país que ele conhecia onde as leis son bestsellers que se posean nas calles e é assim quando vocês van ao centro de Santiago hai vendedores callejeros que están gritando la última reforma ao código do trabalho e a gente lo compra e a lei de a última reforma tributaria e a nova lei procesal penal é uma cuestión curiosíssima e a gente precisa tener a lei na casa é bem impresionante e por tanto moitos cidadãos a maioria de os cidadãos convocados creyeron que realmente se respeitava a lei porque o golpe militar na primeira proclama dice que o objetivo das forças armadas ao tomar controle da nación é para reconstituir o pleno respeito a lei e a constituição que no tema do governo da unidade popular havia fallado no que respecta ao direito de propriedade é tudo e muita gente o creia e se entrega voluntariamente no caso dos extranjeros até o dia de hoje o pinochetismo a gente que está ao rededor de pinochet uniformados e civiles falam por exemplo dos 10 mil guerrilleros cubanos que havia en Chile eu cada vez que me falam do tema digo perdón e quando saíron de Chile onde están as fotografias do hecho noticioso de quantos aviones tuvimos que poner para sacar de Chile a 10 mil guerrilleros cubanos ou é que los mataron a todos e como é que Cuba non protestou por 10 mil ciudadanos cubanos mortos e desaparecidos ou seja se inventa cualquier coisa se inventa cualquier coisa pero a verdade é que o povo chileno en sua maioria tinha un sentimento de gran alegria por os extranjeros e os latinoamericanos que estaban en Chile porque non se trata só un tema de dos jovens de latinoamerica e do mundo que decidieron soñar junto con os chilenos sobre a construcción de socialismo en democracia non só se trata de eso hai unha tradición histórica de Chile como república de recibir a los latinoamericanos sobre todo al mundo intelectual a los estudiantes a los académicos de toda a América Latina cada vez que en sus países hai un golpe de estado van a Chile a buscar asilo e a seguir sus estudios me parece que Cardoso estuvo en Chile así verdad está lleno en todas partes yo por donde voy me encuentro siempre ministro o presidente o rectores de universidades que pasaron por Chile en algún momento en que sus países estuvieron en dictadura Chile tenía una tradición de abrir los brazos e recibir a todo el que fuera allá a refugiarse porque nuestro gran amparo no era no consistía en tener éxito económico siempre fuimos un pueblo pobre y nuestra gracia era la cultura pobre pero culto tan culto que tiene dos premios Nobel de poesía ese era el gran orgullo de Chile no tener un crecimiento de 7% al año ni tener equilibrios macroeconómicos perfectos esa no es la idea nuestro gran orgullo era Pablo Neruda y Gabriela Mistral oficialmente eran todos terroristas que eran fuzilados cuando tentavam fugir generalmente esta era la versión oficial y en su libro se muestra que no eran nada de eso eran simplemente sindicalistas o membro del partido socialista eran médicos estudiantes eran personas de bien que como se dice ahora se presentaron prefectos intendentes que se presentaron as autoridades y ya estaban en proceso de serem julgadas cuando fueron barbaramente assassinadas entonces en su libro se reestablece la verdad de quien eran estas personas y como eran mortos y creo que para las familias es extremamente importante eso entonces quería te hacer dos preguntas sobre el libro yo quería preguntar primero durante la pesquisa que debe haber sido una cosa que llevó mucho tiempo si usted descubrió alguna cosa sobre el envolvimiento de los Estados Unidos en esa época porque nosotros sabemos que antes del golpe los Estados Unidos estaban muy activos todas las conspiraciones para derrubar Salvador Allende y también participando financieramente de apoyo a posición a Salvador Allende yo quería saber si surgió alguna evidencia de que después del golpe cuando Pinochet ya estaba en poder si había alguna orientación americana en época era Kissinger para que fizesse esa campanha de terror que fue la caravana de muerte y después yo quería te preguntar otra cosa lendo el libro ¿tú crees que voy a recordar tantas preguntas? no, es solo dos es solo dos uno sobre Estados Unidos y el segundo es lo siguiente una cosa que me llamó la atención en el libro es que muchos militares chilenos en verdad no participaban de estos métodos que quedaron también horrorizados intentaron de alguna forma se no evitar al menos se no participar ficaran chocados realmente ellos mismos y uno creo que fue un tenente coronel que llegó a ser torturado por no ter participado yo quería saber si es conocido ahora esa actitud de estos militares que se opusieron o al menos no concordaron si en relación a ellos en Chile ahora tienen algún aprecio alguna si ellos son vistos un poco como personas no tal vez heroicas pero si tienen algún reconocimiento por el hecho que no querían obedecer a estas ordens y serem también assassinos a ver por parte dos Estados Unidos y los oficiales lo primero es que tú perteneces a clamor y quiero aquí públicamente decirte aunque no soy representante del pueblo chileno quiero decirte a nombre de mi pueblo gracias por la ayuda de clamor la abogada Carmen Hertz que es cuyo marido fue víctima en la caravana de la muerte y que es la abogada que encabeza todo el proceso legal contra Pinochet en este caso ella vino a Brasil y recibió mucha ayuda de clamor así que gracias gracias ahora en el tema norteamericano la verdad es que en ese libro yo no pesquisé nada que tuviera que ver con Estados Unidos es importante no perder el objetivo pero el tema está todo al desclasificarse hace pocos meses un gran material de la CIA cada vez hay más datos que van calzando con otros testimonios y otros indicios respecto de cómo fue operando no sólo la preparación de los golpes militares en Chile y América Latina por parte de Estados Unidos sino que además después sostener las dictaduras militares y que tuvieran métodos comunes bueno pero todo se inició por el tema de la guerra fría y todo se inició cuando yo creo que incluso los militares brasileños como todos los militares latinoamericanos al salir de las escuelas militares cuando tenían apenas 19 años 20 años muy jóvenes cuando están saliendo de cadetes para pasar a ser subtenientes hay que ir durante una temporada a la escuela de Fort Gullick en Panamá para ¿qué? para recibir entrenamiento militar anti-guerrillero marxista bueno eso fue por tantos años entonces todo se fue preparando delante de nuestros ojos y delante de nuestra nariz y no nos dimos cuenta no nos dimos cuenta y después lo pagamos muy caro en dolor pero pero el tema de Estados Unidos no era el tema aquí más bien en este libro hay más elementos que anexan a Chile con Brasil en el tema de la operación Cóndor porque uno de los hombres que está en la comitiva de asesinos es un hombre que fue el enlace entre la inteligencia chilena y la inteligencia brasileña y vivió primero como agregado militar estuvo el primer tiempo Sergio Arredondo Sergio Arredondo González y después vivió en Sao Paulo un segundo periodo aquí con la cobertura con la máscara ¿verdad? de ser el encargado de Chile en dos empresas del estado Codelco Enami la corporación del cobre y la empresa nacional de minería y en esa calidad él siguió trabajando como nexo él era muy amigo de Figueiredo el presidente tenemos nexos bueno aparte del doloroso nexo que significa que nuestros prisioneros fueran sometidos a eso que parece que se inventó aquí ya que tiene un nombre brasileño como es el Pau de Arara pero el nexo más importante que tenemos es el nexo de la solidaridad ahora el otro tema tiene que ver con los militares y yo creo que eso también opera en toda la realidad latinoamericana y es que la vida no es blanco y negro la vida no es un tablero de ajedrez con cuadraditos blancos y negros la vida está llena de matices de gris o de muchos colores y el hecho es que la mayor parte de las fuerzas armadas en las dictaduras militares se mantienen en trabajos profesionales militares que no tienen nada que ver con el crimen son los aparatos de inteligencia grupos especiales que quizá los escogen por su sadismo por sus muestras de brutalidad son los que integran estas suertes de escuadrones de la muerte durante las dictaduras la mayoría de los militares se mantienen en trabajos profesionales o en trabajos de gobierno si es que han sido asignados a puestos de gobierno y cuando tienen acceso al horror cuando por alguna razón conocen de un testimonio que les parece fidedigno sobre la tortura o cuando en el caso de la caravana de la muerte les toca tener que apoyar logísticamente que se cumplan los crímenes quedan horrorizados quedan con un tremendo grave con un tremendo y grave daño psicológico yo hablé con muchos de ellos y sigo hablando con muchos de ellos y me impresiona ¿verdad? porque uno parte de el prejuicio que tiene un disidente en una dictadura militar es que todos los militares son malos y todos son muy duros nada de eso bueno mi hermano menor es militar el hermano menor de mi padre llegó a ser general y han sido formados en nuestra misma familia con las mismas tradiciones culturales y religiosas y cuando llega el momento de la sangre es muy chocante muy fuerte emocionalmente en la iglesia católica chilena que fue una iglesia que se portó tan maravillosamente bien respaldando a los disidentes y ayudando en derechos humanos con la vicaría de la solidaridad recuerdo que el discurso que se repetía siempre es que en una cámara de tortura hay dos víctimas el que está en la parrilla eléctrica o en el Pau de Arara y el torturador también es víctima lo que está pasando dentro de él lo deja marcado para siempre mi padre fue asesinado y yo puedo asegurar que es mucho más fácil emocionalmente ser hija de una víctima que ser hija de un victimario yo tengo una tremenda compasión por los hijos de los victimarios es mucho más difícil patrícia yo quería entender como es que usted conseguió escribir este libro durante el periodo en que el general Pinochet estaba en el poder en la reportaje fue mencionado que la idea de los militares es que ellos pensaban que libros no derruban presidentes o todopoderosos fue eso mismo usted fue procesada inclusive bueno en Chile hubo censura previa a los libros censura militar entre el año 73 y el año 83 por 10 años pero una vez que el pueblo comenzó a salir a las calles en las protestas populares Pinochet concedió varias cosas empezaron a salir a circular listas de exiliados que podían volver y también autorizó la libertad para los libros ¿por qué decidí hacer un libro? porque era un tema muy complejo que requería de un largo reportaje un gran reportaje no sirve escribir esto en 10 páginas para que pudiera publicarlo en una revista disidente debía ser un libro para que pudiera tener los documentos todos los elementos que le dieran credibilidad y fuerza y el libro podía circular libremente podía llegar a las librerías ahora claramente el riesgo era que él se enterara antes de que yo estaba haciendo la investigación mientras yo hacía la investigación y que me matara pero formaba parte de los riesgos que los periodistas disidentes corren en todas las dictaduras el riesgo de morir también era un riesgo que matara a algunos de los militares que yo entrevistaba y era una materia que yo pactaba abiertamente con el general Lagos o todos los coroneles que entrevisté usted se da cuenta de que corre un riesgo de muerte coronel si me doy cuenta lo asume yo necesito que usted asuma el riesgo vamos a grabar la entrevista y una vez que yo sacaba la entrevista grabada la transcribía y le llevaba el material al coronel o al general por escrito para que responsablemente viendo la declaración por escrito la corrigiera y asumiera el riesgo de que eso fuera publicado uno no puede aquí en un tema como este hacer una investigación periodística de mala manera o consiguiendo declaraciones que después el entrevistado se arrepiente uno no puede tiene que ser muy responsable porque la vida de muchas personas está en juego pero finalmente el libro apareció finalmente hubo una editorial que se atrevió a publicarla solo una curiosidad ¿você en ese periodo trabajaba en otro lugar o ficou dedicada exclusivamente al libro? estaba dedicada al libro tenía otros trabajos para sobrevivir ¿cuánto tiempo? tres años durante tres años vendí casas el dueño de la empresa constructora era mi marido pero yo me dediqué a vender casas y durante el rato los momentos entre uno y otro comprador yo tenía mi mi un pequeño computador para poder ir anotando datos y entre medio ir consiguiendo datos para llegar a los entrevistados y fui de a poco completando la investigación vicente patrícia ha poco tiempo yo li el libro de Vargas Lhoza sobre la dictadura en la República Dominicana que parece que hace tanto tiempo así solo pero fue solo en 1961 que acabó y a gente tiene memoria curta y cuando yo estaba leyendo Ele disse, foi e é uma dor enorme, uma dor indescritível, ver frustrado o que se venerou por toda uma vida, o conceito de mando, o cumprimento do dever, o respeito aos subalternos e o respeito aos cidadãos, que nos entregam as armas para defendê-los e não para matá-los. Eu quero citar outra frase do Antípoda, a outra figura que foi citada aqui, o coronel Sérgio Arredondo, que viveu aqui em São Paulo. Que era ligação da chamada Operação Condor. Ele foi perguntado se de fato tinham ocorrido esses fuzilamentos da caravana da morte. Ele respondeu o seguinte, a verdade é que não me lembro bem porque já se passou tanto tempo, mas é provável que haja ocorrido um ou outro fuzilamento legal. Pode ter ocorrido, mas falar disso agora é certamente manifestar espírito de vingança. Eu pergunto simplesmente a você, será que nós vamos na América Latina, não só no Chile, nos livrar para sempre de tipos como o coronel Arredondo e vamos venerar gente como o general Lagos? Ojalá, assim o espero, ojalá. Em Chile, por menos, a primeira señal de cambio se deu há um par de meses, quando um campo militar, que queda muito perto de minha casa, na comuna da Reina, passou a chamar-se General René Schneider. O General René Schneider era o comandante e o chefe do Ejército no ano 1970, e em uma operação ordenada por a CIA em que um arma incluso entrou por a Embajada Norte-Americana, uma metralleta especial. Um grupo de extrema-derecha acionou essas armas e matou ao comandante e chefe do Ejército, General René Schneider, para assim impedir que o presidente Salvador Allende se transformasse em presidente de Chile. Ocurreu no período entre que o elegimos, em setembro do 70, e noviembre, que é o momento em que o Parlamento debia ratificar sua eleição. O crime do General René Schneider ocorreu no octubre do 70. Bom, durante o governo do presidente Allende, o presidente Allende ordenou um concurso de artistas para fazer o monumento ao General Schneider. E quando chegou o momento do golpe, esse monumento estava construído em acero inoxidável e não conseguiu ser inaugurado. Pinochet durante toda a dictadura fez como que esse monumento não existia. O nome de Schneider nunca foi usado durante a dictadura como um mártir militar. Por que? Porque o havia matado a direita. Para que? Para tratar de impedir que o socialismo chegasse a Chile. Mas bem, os heróis eram os asesinos do General Schneider. Bom, hace dois meses, no campo militar da Reina, se puso o nome do General René Schneider. E o atual comandante en jefe do ejército, General Isurieta, presidiu o acto, em que por fim vemos o nome do General Schneider. As coisas vão mudando. Eu confio em que muito pronto seja uma estatua do General Lagos com esse tipo de frases, as que estén no patio da escola militar. E que se borre dos registros históricos, ou que se anule pelo menos a frase respecto de que Pinochet é General Benemérito de la Patria. E o coronel Arredondo, ele está sendo julgado agora? Sim. Está preso? Está preso, está sendo julgado. E ele pode ser condenado? Sim, na medida de que hai aún 17 prisioneros cujos cuerpos non aparecen. Ele não foi beneficiado por aquela amnistia que você mencionou. Perdão? Ele não foi beneficiado por aquela amnistia que você mencionou anteriormente. Sim. Ele é beneficiado por a lei de amnistia respecto dos 58 prisioneros cujos cuerpos já aparecem. Mas não é beneficiado por a amnistia nem Pinochet, nem o general Arredondo, nem o coronel Arredondo em relação aos 17 prisioneros cujos cuerpos não foram encontrados. Porque enquanto não se encontram, são sequestrados. não foram assassinados. Se o ejército entrega os cuerpos, a justiça transforma os casos em homicídios ocorridos durante um tempo amparados por a amnistia e procede a amnistiar aos autores. Mas enquanto seja sequestro, é um delito de lesa humanidade que está ocorrendo hoje em dia. Jorge. Patrícia, gostaria de fazer duas perguntas. Passemos à primeira. A ditadura chilena, ela difere de outros casos sul-americanos pelo papel central assumido pelo comandante em chefe do exército, no caso, o general Pinochet, e não pelo corpo de oficiais generais. O governo militar do Chile foi ao mesmo tempo institucional e pessoal. Por exemplo, no Brasil, nós tivemos cinco generais presidentes eleitos pacificamente. Na Argentina, tivemos também sucessão não tão pacífica porque houve alguns golpes palacianos. Mas o caso chileno é peculiar. A senhora acha que essa peculiaridade chilena facilita ou dificulta o julgamento de Pinochet? Segunda. A senhora mencionou corretamente o apoio norte-americano ao golpe no Chile. Poderíamos até lembrar a famosa escola das Américas, onde se ensinava a doutrina de segurança nacional ao todo o continente. No entanto, a meu juízo, o apoio norte-americano é condição necessária, mas não suficiente para se explicar o sucesso ou fracasso de um golpe de Estado. Por isso mesmo, pediria uma reflexão da senhora em relação a dois outros atores políticos. Primeiro, a democracia cristã, naquela época pontificava Eduardo Frei, o pai, não o filho, e Patrício Alouin, que vai ser posteriormente o primeiro presidente. E esses líderes apoiaram a assunção de Allende em 1970, no entanto, lavaram as mãos em 1973, deixando que os militares tomassem o poder. A mesma coisa, a Suprema Corte, que a princípio bancou a assunção de Allende, no entanto, se declarou em litígio com o presidente, dizendo que ele não cumpria as suas ordens, dizendo que ele estava violando o Estado de Direito Democrático. A senhora podia explicar por que antigos aliados do presidente Allende se tornaram rivais dele? A primeira pergunta é sobre o caráter peculiar da ditadura chilena, que ela foi tanto institucional e pessoal, e se isso facilita ou dificulta o julgamento de Pinochet. A ver, é verdade essa diferença. O tema dos dictadores personales que governam por longo tempo parece mais bem uma característica da primeira metade do siglo XX na América Latina, e não a característica dos governos militares dos anos 70, 80. É verdade. E, inclusive, as rotações das juntas militares, eu creo que conllevan uma dinâmica que as faz cada vez menos crueles, cada vez vão buscando uma conexão que lhes permita ser populares frente ao povo, e, por tanto, eliminan matanzas, câmaras de tortura. En cambio, a personalização da ditadura, como no caso de Trujillo, que recordavam com a fiesta do Chivo na primeira parte do siglo XX, ou a mediados do siglo XX, faz que Pinochet efectivamente vai creyendo que é Deus. Isso vai acontecendo. A grande trampa do poder absoluto é que o poderoso, o dictador, termina creyendo que é Deus, que pode fazer o que quer contigo, que pode fazer desaparecer teu corpo, que pode destrozarte inteiro, que ele é dueño de tua vida, ou de tua morte, que ele decide. Essa é unha gran trampa do poder. E, efectivamente, que Pinochet tenha tenido esta ambición. Quero recordar que o primeiro dia em que a junta militar assume e Pinochet toma a presidencia da junta porque o ejército é o arma máis antiga da República de Chile e é o arma máis poderosa. Pinochet anuncia a rotación na presidencia da junta. Ele vai estar un ano como presidente e depois seguirá o comandante en jefe da Armada e depois o comandante en jefe da Fuerza Aérea e depois o director general da Polícia. Pero ele não cumpre ninguna de esas promesas. Carabineros. Carabineros é a polícia uniformada, a polícia militar, militarizada en Chile. Bueno, o ponto é que ele chega en esa discusión de poder a tal nivel que cinco anos depois do golpe ele dá un golpe de Estado ao comandante e jefe da Fuerza Aérea general Gustavo Lee o secuestra o deixa encerrado no Ministério de Defensa le corta hasta os teléfonos e saca al general Lee de la Junta e descabeza o generalato da Fuerza Aérea saca 25 generales en uma hora fora todos e a amenaza é vou terminar com a Fuerza Aérea la vou transformar en um comando aérea do Ejército evidentemente evidentemente o poder total en manos de un solo hombre explica unha crueldade creciente e unha crueldade mantenida ao longo de moitos anos também explica a dificuldade para fazer justicia porque na transición durante oito anos nada pudo con Pinochet e por o contrário a transición negocio con Pinochet que ele permaneciera 8 anos como comandante e jefe do Ejército até março do ano 98 e depois o transformou em senador vitalício exemplo para as novas generaciones de como se tu tens o poder absoluto e usas todo o poder do Estado para aniquilar aos disidentes o premio final de teu país e que te transformas em um senador de por vida para dictar a lei em um espaço que se chama República Democrática isso era um horror e por tanto é obvio que a personalização do poder de Pinochet fez muito difícil o processo a tal ponto que Chile não pudo Chile através das famílias das víctimas e os defensores dos direitos humanos tivemos que fazer com a ajuda dos espanhóis em Espanha e se não é por o arresto de Pinochet em Londres nada disso está acontecendo o senhor Pinochet seria hoje um grande líder no Senado da República e nos senados de cada país ocorrem coisas muito incríveis e os brasileiros também sabem qual é a segunda pergunta? sobre a atuação da democracia cristã e da corte suprema que eram antigos aliados de Allende e depois se voltaram contra ele por que? Efectivamente para dar um golpe militar não basta com a decisão do Pentágono uma decisão do Pentágono para a América Latina não é suficiente para dar um golpe militar se necessita o visto bom norte-americano de que o poder econômico de um país o poder privado econômico este de acordo e se necessita também de uma opinião pública importante a favor do golpe e em Chile estavam dadas essas três condições assim que não basta com o tema de que Estados Unidos tome uma decisão também é importante a opinião pública e nesse sentido a CIA trabalhou muito bem nos documentos que já são públicos desde que um senador norte-americano o senador Frank Church pediu uma investigação no senado norte-americano no ano 74 ou seja já 27 anos e essa investigação primeira do senado norte-americano já determinou os milhões de dólares que se entregaron a a prensa de direita em Chile para criar o clima que permitiera uma opinião pública favorável a um golpe militar isso foi muito importante estão os dineros que foram entregados ao Mercurio estão aí constam e o Mercurio nunca o negou e o tema também tem que ver com o caso da democracia cristiana bom, nesse contexto é que parte do partido democracia cristiano entra no complot mas é muito importante agregar um detalhe histórico quem leva os militares chilenos legais e constitucionalistas ao governo é o presidente Allende quando o presidente Allende tem um país em que os puentes são dinamitados por a organização de extrema direita patria e liberta quando o presidente Allende tem manifestações nas calles a favor do governo contra do governo todo era um grande desorden quando o presidente Allende tem uma economia que já não pode manejar e há uma inflação brutal para o de os caminhadores para o de os comerciantes em esse país que já era caótico o presidente Allende busca ordenarlo por a vía de pedir aos comandantes em jefe que asuman puestos claves no gabinete por tanto quem leva aos militares a a antesala por assim dizer do governo que é o gabinete é o próprio presidente Allende e por isso é que muitas pessoas de boa vontade e de boa fé creen que um golpe militar blando sem crueldade sem sangria é possível em Chile de maneira que os militares asuman a plenitude do poder ordenen o panorama e se volta a convocar eleições no partido de moito cristiano há uma forte corriente que participa no golpe e cujo líder é justamente o general Sergio Arellano Stark o que comanda esse helicóptero da caravana da morte esse é o líder do golpe militar o que prepara o complot a nome do partido democrático boa tarde Patrícia você já fez cerca de 10 livros e eu não conheço todos eles mas dois deles que eu conheço que é esse e o interferência secreta que conta exatamente como foram como foi o diálogo entre os comandantes no momento do golpe inclusive vem um CD com esse diálogo esses dois livros tratam aí dos porões da ditadura 10 anos depois há ainda lados obscuros do regime que precisam ser investigados e revelados enfim a pergunta é qual seria o seu próximo projeto há um projeto ainda de continuar investigando o que foram esses anos qual é o seu próximo projeto a ver quero recordar o tema do livro interferência secreta esse é um livro em que o CD para a claridade dos televidentes que nos estão vendo e ouvindo o CD não é uma dramatização sobre esse diálogo no CD está a voz de Pinochet a voz dos almirantes e dos generales porque o que sucediu é que sempre há uma falha mientras mais as pessoas procuram que os actos sean perfectos sempre há uma falha é como se um ángel da guarda se encargar aí arriba de dizer ok estás preparando o complot perfecto pois te lo vou fazer fallar por alguma parte e neste caso é que alguém decide alguém interfiere essa comunicação radial secreta e a grava e é muito impressionante escutar a voz de Pinochet conectando-se com os outros generales e almirantes aí é onde um escuta ao general Pinochet dizer que subam ao presidente Allende e sua família a um avião e que o avião depois se caiga tem que botar o avião e não importa se sacrifica ao piloto e a tripulación não importa nada se tem que matar ao presidente e sua família em algo que pareça um accidente se faz vocês qualquer no mundo digamos essa é uma gravação que desde que está desde que eu a puse com o livro se usa no mundo inteiro para recordar o dia do golpe militar a verdade é que não há direitos de autor sobre essa gravação é uma gravação que pertenece à humanidade como prova da barbaridade e como prova da traição porque tem que recordar que o general Pinochet chega ao poder nombrado por o presidente Allende 10 dias 10 dias antes ou 14 dias antes do golpe o presidente Allende deve nombrar a um novo comandante em jefe e todos os informes de inteligência de seu governo indicam que o general Pinochet é um general fiable legalista constitucionalista e o presidente Allende o nome ele entrega o arma mais poderosa em suas mãos para que defenda a democracia dos intentos golpistas dos Estados Unidos e do fascismo local e por tanto quando Pinochet se suma ao golpe de Estado só 36 horas antes comete um acto de traição gigantesco hacia quem havia confiado em ele Mas você não respondeu qual é o seu próximo projeto Ah E se ainda há lados obscuros ainda para se investigar do regime Pinochet está lleno de lados oscuros pero fazer investigação sobre direitos humanos e sobre os lados oscuros de uma dictadura tan sangrienta demanda muita energia porque é muito doloroso para um periodista a fazer O tema é que os médicos nos hospitais sobre todo se atendem em emergencia se van ponendo como doses de anestesia para não sentir dolor frente a niños que chegam atropellados ou ahogados e poder atenderlos rápido e bem e tratar de salvarles a vida o periodismo não serve não opera eu nunca he sido corresponsal de guerra assim que não o sei mas a mim não me serve eu cada vez que faço um trabalho eu passo muito mal me toma muita energia fazer esse trabalho de interferência secreta e poder relatar hora por hora o golpe de estado significava que havia dias e momentos em que eu chegava a minha cama entraba e eu disse a meu marido sinto que não posso respirar que estou no palácio da moneda no incendio e que estou dentro e que estou cheia de humo e quando escrevia este livro também leíram o testimonio da madre de Eugenio Ruiz Tagle eu lembro que quando transcrivia e escrevia esse testimonio lloré muitas horas o passe muito mal por tanto não estou buscando o seguinte projeto em direitos humanos nem nos rincones escuros da ditadura ojalá não tiver que fazer nada mais ojalá o escrevan periodistas jovens que tenham nova energia ojalá eu pudiera dedicarme a pasá-lo bem dedicarme a meus filhos a outras coisas não sei mas no final sabes que cada projeto nunca o busca os projetos o buscam a um e só quando siente que as histórias golpean a porta muitas vezes e por tanto não há dúvida não se equivocaram não estão golpeando ao vecino estão golpeando no coração e no alma de um e não há volta tem que responder aí um junta a energia para fazer o seguinte projeto e investigar e levar a cabo porque definitiva um tem a sensação e isso me passa por ser católica uno tem a sensação de que o projeto está bendito de que uno deve hacerlo uma breve questão e na linha do que disse o Otávio em que sentido a transição democrática foi capaz de romper com esse padrão de violação de direitos humanos especialmente a execução sumária extrajudicial e arbitrária quer dizer se aqui no teu livro a caravana da morte implicou na execução de mais de 70 pessoas por perseguição política e essa prática ainda subsiste eu aqui me refiro ao lançamento do relatório a semana passada aqui no Brasil em Genebra do que eu participei sobre execuções sumárias no Brasil e o nosso a nossa conclusão é que no Brasil o Estado foi não consegue ainda ainda que tenha existido aí a transição responder a questão da execução sumária agora com outro critério que é o critério econômico social e não mais de perseguição política é verdade que a crueldade respecto de eliminar a os que sobran ou a os que parecen amenazar o sistema é algo que se mantive em definitiva parece tan brutal quando encontras a alguém do mundo conservador que se golpea o pecho ou rasga vestiduras como dizem a Bíblia respecto do aborto e dizem que jamais uma criatura ou um ser humano pode ser abortado e quando quer pedir consecuência a esa pessoa para levar até o tema de como é que se toda vida é sagrada por que deixa de ser sagrada quando tem 5 anos 3 anos por que deixa de ser sagrada quando tem 20 anos e não encontra emprego por que deixa de ser sagrada quando por hambre tem que cometer um roubo por que deixa de ser sagrada quando fruto de toda esta marginación se transforma en um criminal en um delincuente e em lugar de fazer um esforço da sociedade por pedirle que pedirle perdón por haver lo marginado de la mesa de la comida de la cama e del techo seguro e do trabalho digno e haberlo llevado a la criminalidade porque que dirán os estudios respecto de cuantos nacen para ser malos desde que nacen e terminamos con escuadrones de la muerte de alguna manera eliminando a los que sobran hay que eliminarlos desde niños ahora ya están pidiendo en algunos países que haya cárcel para niños hasta de 12 o 13 años tolerancia cero pero que es eso el sistema económico por una parte los margina y después tolerancia cero que es eso no entiendo creo que los defensores de derechos humanos tenemos un tremendo trabajo para hacer para hacer reflexionar a los jóvenes de cómo funciona el tema de defender los derechos humanos desde la vida hasta el derecho a la vida digna patricia fui la única corresponsal extranjera que él nunca recibió y al final es un orgullo pasa a ser una estrella de mérito yo siempre yo siempre yo siempre yo creo que a veces los jornalistas solo conseguen hacer la pregunta la respuesta la gente no va a escuchar pero también no tiene ninguna importancia si usted pudiese hacer una pregunta para el general Pinochet ¿cuál sería? ¿por qué? sería la única pregunta porque y voy a justificar el por qué la pregunta sería solo esa una palabra ¿por qué? el general Pinochet pertenece muy bien al cuadro de por qué alguien llega a ser dictador cuando García Márquez hizo el estudio para preparar el otoño del patriarca encontró un factor común en los dictadores de Latinoamérica en su infancia no había padre el padre o había abandonado a la familia o era un hombre tan débil que era prácticamente invisible el general Pinochet cumple con ese factor común su padre era un abogado jugador tenía la adicción del juego y se gastaba todo el dinero de la familia la madre era la mujer fuerte y la que crió a este niño Augusto Pinochet pegándole maltratándolo y gritándole todos los días que los hombres no sirven para nada las mujeres fuertes y anti-hombres crían dictadores ese niño tenía que probarle a su madre que él sí servía para algo y obviamente para repetir el patrón se casó con una mujer igual a su madre que mantuvo por lo tanto en eco en estéreo la versión de y demuestra demuestra que sirve para algo Pinochet cuando dio el golpe militar al bombardear el palacio de la moneda tuvo que instalarse en un edificio que el presidente Allende había construido especialmente para la reunión una reunión de Naciones Unidas de la UNCTAD y ese edificio él le cambió el nombre y le puso edificio Diego Portales lo que hizo Pinochet es que frente al edificio Diego Portales tenía otra torre de edificios de edificios esto en la principal calle de Santiago la Alameda en frente en el mismo piso donde estaba su oficina ele ordenó matar al vicerector de la Universidad de Chile el doctor Enrique París que tenía un departamento al frente y en ese departamento Pinochet instaló a su madre desde su oficina Pinochet podía saludar con la mano y me imagino que ha sido una mano así más que así podía saludar todos los días en la mañana a su madre el tema de por qué es lo que me importaría Muito obrigado por su entrevista Patrícia Obrigado aos nossos entrevistadores e a você que está em casa e nós voltaremos na próxima segunda-feira sempre às 10h